Acompanhe nesta edição. Consumidor deve estar atento ao prazo de validade na hora de comprar. Saiba como funciona a central de leitos no Pará. O planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre o fator previdenciário. O projeto federal vai reformar casadores históricos de Belém. Grupos de Belém ajudam moradores de Abaitetuba vítimas das enchentes. E mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Os consumidores devem estar atentos para alimentos com prazo fora da validade e até impróprios para o consumo. Nossa equipe ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas nestes casos. É o que você vai acompanhar na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Os alimentos são consideráveis produtos não duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com o prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e em seguida deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e em seguida ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em mais condições de conservação são as denúncias mais comuns. Higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que às vezes o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado às vezes já foi autuado até pela vigilância, mas infelizmente ele acaba que comete a mesma infração. E infelizmente tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem realmente em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto. Mas o comerciante será responsabilizado caso não seja possível identificar a procedência deste produto e principalmente em situações que o erro vem do próprio comerciante, por não ter armazenado de forma adequada este alimento. Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido ou então um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos e deve procurar imediatamente a DECOM, a Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária para que se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir. Verificar datas de validade. É um hábito que a gente tem que ter. Verificar a rotulagem. Mas o mais importante para o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem, a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é para ser vendido sob refrigeração, ele tem que estar sob refrigeração. Vários bairros de Belém estão sem água hoje. Desde as 7 horas da manhã, áreas dos bairros da Batista Campos, Jurunas, Cremação e parte do bairro da Cidade Velha e Condor estão sem fornecimento de água. De acordo com a Companhia de Encerramento do Pará, a Cozampa, a interrupção no abastecimento foi necessária devido a uma obra do programa de macrodenagem da Bacia da Estrada Nova. As obras na área de distribuição serão realizadas entre a Travessa de Breves e o canal da Rua do Timbiras. Ainda, segundo a Cozampa, a situação estará normalizada no final desta tarde. A Central de Regulação de Leitos do Pará está funcionando há poucos meses. O mecanismo é responsável pela distribuição dos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado que precisam de internação nos hospitais do Pará. Conheça nesta reportagem como funciona o sistema. Quando alguém precisa de uma internação hospitalar em qualquer parte do Estado do Pará, o trabalho conjunto entre a unidade de saúde do local de origem do paciente e os atendentes da Central de Leitos é acionado. Essa é a proposta de regulação da utilização dos leitos no Estado. O sistema, na verdade, veio auxiliar o encaminhamento dos pacientes através de médicos reguladores que ficam aqui na Central e as unidades cadastram esses pacientes, colocam resultados de exames e são questionados sobre a condição real do paciente e esses médicos aqui passam a ver quem são as prioridades e fazem a regulação, quer dizer, o encaminhamento do paciente para o tratamento. A Central conta com 11 atendentes e funciona 24 horas. O atendimento conta com dois médicos que analisam a complexidade e as características de cada caso para que sejam encaminhados corretamente a um leito adequado. Equipes de outros municípios do Estado passam diariamente por aqui para treinamento no programa de computador. O trabalho é feito em parceria com os municípios. As cidades de Marabá, Altamira, Capanema, Belém e Santarém têm unidades próprias da Central. O Estado do Pará possui 12.054 leitos no Sistema Único de Saúde. A Central de Regulação começou a funcionar em setembro deste ano. Desde então até hoje, já passaram pelo sistema mais de 4 mil pacientes. São 11.129 leitos clínicos cirúrgicos e 757 leitos de UTI. Algumas vezes o déficit de leitos se deve não à ausência de unidades, mas à complexidade do caso. O Pará possui sete hospitais regionais. Todos os municípios existem mais regionais. O Estado resolveu colocar uma regional nos municípios maiores. Vou dar um exemplo, Xingu. Xingu, nós temos uma regional em Altamira. Então, todos aqueles municípios ao redor de Altamira, primeiro busca o hospital regional de Altamira. Caso não resolva, esse hospital regional nos encaminha, solicita ajuda aqui para Belém. Então, a maioria hoje dos municípios tem uma central regional. Santarém é uma central regional, Tailândia, Redenção, Conceição do Araguaia, Altamira. Então, todos esses, capa, eles vão primeiro procurar essas regionais. Se não resolver, solicita ajuda para a gente e manda para Belém. Mas eu posso garantir que Belém já diminuiu bastante esse tipo de paciente dos municípios. Os estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão são as três unidades da federação com a maior incidência de ranceníase no país. Hoje, Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase, o Ministério da Saúde lança uma campanha nacional de combate à doença. De acordo com dados do Ministério, em 2012, Mato Grosso registrou 7,69 casos por grupo de 10 mil habitantes. Tocantins, 5,54 e o Maranhão, 5,22. A meta do Ministério é chegar a um caso para cada 10 mil habitantes. Atualmente, a média nacional é de 1,5. Os dados oficiais de 2013 devem ser divulgados no mês de março. Ainda falando de saúde, a coordenação do Programa de Malária de Belém vai intensificar até o final deste mês as ações de controle da doença no bairro de Barreiros e no conjunto CDP, que apresentou em 2013 o maior número de registro na capital paraense. Os agentes de controle de endemias devem visitar cerca de 9 mil imóveis para fazer a coleta de sangue de moradores e encaminhar o material para exames em laboratórios. Em 2012, foram diagnosticados 562 casos da doença em Belém, segundo dados do Departamento de Vigilância e Saúde. Até novembro de 2013, a SESMA recebeu 172 notificações. A malária é uma doença causada por protozoários. Os aposentados e pensionistas do INSS terão um reajuste de 5,56% no valor de seus seguros. O valor do acréscimo foi divulgado no dia 13 de janeiro e refere-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, divulgado pelo IBGE. No ano passado, o reajuste foi de 6,2%. De acordo com o Ministério da Previdência Social e com o Ministério da Fazenda, os seguros pagos pelo INSS não poderão ser inferiores ao salário mínimo, ou seja, R$ 724 e superiores a R$ 4.390. Os pagamentos aos R$ 9,5 milhões de pensionistas que ganham acima do piso previdenciário representarão impacto líquido de R$ 8,7 bilhões à economia. Já o reajuste do salário mínimo atinge R$ 20,8 milhões previdenciário e representa impacto líquido de R$ 9,2 milhões. Pesquisa divulgada pelo Diese mostra que em todo o Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas estão trabalhando no setor do trabalho doméstico. As regiões norte e nordeste aparecem como as que mais têm empregados domésticos, sem carteira assinada. De acordo com a pesquisa, o número de pessoas trabalhando no estado do Pará ultrapassa 216 mil, que em grande maioria são mulheres. Os dados também revelam que mais de 80% dos pesquisados no Pará e na região norte trabalham sem carteira assinada. O tema de hoje do nosso quadro de economia é o fator previdenciário. A repórter Carolina Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Carolina. O fator previdenciário foi tema do nosso ao vivo da semana passada, mas ao longo dessa semana foram muitas as dúvidas dos nossos telespectadores. Por isso, o Pedro Loureiro está aqui novamente conosco para falar sobre esse tema que é tão importante. Pedro, foram muitas as dúvidas. Para que a gente consiga esclarecer algumas delas, quais são os modelos que existem de fator previdenciário no mundo? O fator previdenciário, como nós dissemos na semana passada, as pessoas não gostam, mas é ruim com ele e pior sem ele. O Brasil não fez suas reformas da Previdência como deveria ter sido feito. Isso é culpa da sociedade como um todo, não é só o governo, não. E o fator é uma forma de adequar, de permitir que o dinheiro dê para aposentar todo mundo. Então, existem dois grandes modelos no mundo, duas formas de gerenciar o dinheiro que vai para a Previdência. Nós preparamos dois quadros aí para mostrar exatamente como é que eles funcionam. Um é o modelo de repartição, que é um modelo que é adotado pelo Brasil, a Alemanha também adota, a Itália, a França. Como é que ele funciona? Todos os ativos, ou seja, todo mundo que está no mercado de trabalho formal contribui para o mesmo fundo. E dali o dinheiro sai para quem? Para quem está aposentado. O dinheiro vira um só, o bolo é um só. Quais são as ameaças para esse modelo? A evolução da estrutura demográfica, ou seja, o que aconteceu no Brasil, aumentar o número de aposentados em relação aos ativos, a crise de emprego, porque muita gente sai do emprego formal. Então, esses são os dois principais riscos que esse modelo corre. Se a gente olhar, como nós mostramos aí, a Alemanha adota esse modelo, mas a Alemanha fez algumas reformas da Previdência. A Itália está relutando um pouquinho, Portugal está relutando, então eles estão com problemas, a Alemanha não. O Brasil não fez nenhum, então o nosso problema é mais grave. Com relação ao que eu falei, a relação quem trabalha para quem está aposentado, o que é que acontece? Em 1923 surgiu a Previdência Social no Brasil. Naquela época, eram oito trabalhadores na ativa, contribuindo para cada aposentado, ou seja, oito para um, o dinheiro dava. Agora não, agora é 1,2 para cada aposentado, ou seja, quase um para um. O Brasil perdeu uma coisa que a gente chama de bônus demográfico, o que é o bônus demográfico? É muita gente trabalhando, muita gente contribuindo para pouca gente aposentada. Então nós perdemos essa chance. Agora, realmente, a situação é muito grave. O outro modelo, que é o que nós temos também um quadro que mostra, que é o modelo de capitalização. O que é que acontece? O dinheiro entra todo num bolo, todo num fundo só. Porém, cada um tem, vamos dizer assim, cada um tem o seu dinheiro lá dentro. Eu me aposento, eu tenho o que eu contribuo. Eu estou trabalhando para me aposentar com o dinheiro que eu contribuí, cada um com o seu dinheiro lá dentro. Mas é um fundo só. Quem é que adota esse modelo? Estados Unidos e o Reino Unido. São os países de economia mais forte que usam. É o modelo perfeito? Não é. Ele corre o risco pela legislação. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela acaba sendo um pouquinho solta demais. E acontece o que nós vimos alguns anos atrás, uns seis, sete anos atrás, e dez anos atrás também ocorreu, que alguns fundos quebraram e as pessoas ficaram sem aposentadoria. Então, tem esse risco. Não existe modelo perfeito. O modelo tem que ser ajustado conforme o tempo. No caso do Brasil, não houve ajuste nenhum. É por isso que o modelo brasileiro não tem dado certo? É. Todo mundo fala que no Brasil, durante décadas, se gerenciou mal o dinheiro da Previdência. Isso é fato. Os governos, muitas vezes, lançaram mão daquele dinheiro para obras, para mil coisas. A última tentativa foi para usar para a Copa. Mas não funcionou. Mas o fato é, realmente foi usado? Foi. Só que existe uma situação que é matemática. Existe que não dá para fugir. Vamos imaginar que em 1920, 1930, não só tinha aquela proporção muito maior de trabalhadores para aposentados, como as pessoas passavam menos tempo aposentadas. A expectativa de vida era 45 anos. A pessoa se aposentava, quem vivia muito na aposentadoria eram 15 anos, 16 anos. Hoje, não. A expectativa de vida do brasileiro, o que é muito bom, ultrapassou os 80 anos. Então, não dá para a pessoa viver 40 anos aposentado, 45 anos aposentado. Tem que mudar. O problema não é se é capitalização, modelo americano, ou de repartição, que é o que a gente usa. O problema é que a vida vai mudando e o certo mesmo era a cada década, no máximo a cada 15 anos, haver um grande estudo, uma grande reforma, da qual participasse toda a sociedade. Governo, o legislativo federal, que tem emperrado muito, e as centrais sindicais, a sociedade. Se não mudar, não consegue. Nenhum modelo vai funcionar bem. O certo é, escolher um modelo, ok, e fazer os ajustes paulatinamente. Não tem como manter durante 100 anos, quase, no mesmo modelo. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o fator previdenciário. Quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Os aprovados no concurso público promovido pela Secretaria Municipal de Saúde realizaram nesta manhã um ato de protesto em frente à sede da Secretaria em Belém. Eles cobram as nomeações de assistências sociais, enfermeiros e técnicos em enfermagens aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital. De acordo com a Associação dos Concursados do Pará, as vagas estão sendo ocupadas de forma irregular por servidores temporários e comissionados. Durante a manifestação, os concursados pediram uma nova audiência com a Secretaria Municipal de Saúde. Cerca de 300 milhões de reais serão disponibilizados para a reforma de casarões tombados e de propriedades privadas em todo o país. O projeto faz parte do PAC Cidades Históricas pelo governo federal. Grandes casarões antigos compõem o cartão postal da cidade de Belém, muitos com estruturas precárias e pertencentes a famílias que não conseguem investir em reformas. Para recuperar esses casarões, existe o projeto PAC Cidades Históricas, que articulado com a sociedade, busca preservar o patrimônio brasileiro. Através do programa, serão investidos cerca de 300 milhões de reais para recuperar casarões tombados e privados em todo o país. Tem o projeto, faz parte do PAC Cidades Históricas, são 300 milhões disponíveis para casarões tombados privados. Porque o que acontece em uma cidade, você pode até recuperar com o recurso do Estado as coisas públicas, mas as casas, principalmente esses casarões lindos, privados, às vezes está numa disputa familiar de ter três gerações, aquilo já está caindo e ninguém faz nada, só briga. Então, agora, a possibilidade de ter um recurso do BNDES, a fundo perdido, para que a família possa recuperar e possa utilizar. Porque não adianta você recuperar sem utilização, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, pode virar pousada, pode virar restaurante, pode virar livraria. Essa é uma grande possibilidade que já tem essa linha aberta de crédito do PAC das Cidades Históricas, que foi lançado pela presidenta o ano passado. No dia 4 de fevereiro, a cidade de Macapá, no estado do Amapá, vai completar 256 anos e uma programação especial está sendo preparada para celebrar a data. A programação de aniversário vai durar por cinco dias. Já estão confirmados a realização do Circuito de Teatro de Rua, concertos musicais em paradas de ônibus e o projeto Praça Viva, que será realizado em três praças da cidade. A iniciativa envolve musicais, teatros, poesia, literatura em um único espaço. A festa vai encerrar com a tradicional parabéns no centro de Macapá. E você acompanha ainda nesta edição. Grupos de Belém ajudam moradores de Abaitetuba vítimas das enchentes. Vamos continuar falando com Pedro Loureiro sobre o fator previdenciário. E mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. A situação dos atrasos e cancelamento dos voos em Belém parece ter sido normalizada. O Ministério Público Federal do Pará vai apurar agora o atendimento prestado pela empresa Atam aos passageiros. A situação dos voos da Atam em Belém está em vias de normalização. De acordo com o boletim da Infraéreo, durante a madrugada desta segunda-feira, nenhum voo foi cancelado e apenas três do total de 26 sofreram atraso. O Ministério Público Federal está avalidando se houve irregularidade no atendimento a consumidores durante a suspensão de voos. Entre outros pontos, serão avaliados questões como o cumprimento de normas que preveem alimentação, acomodação e outros itens aos passageiros quando houver atraso ou cancelamento das partidas e a estrutura disponibilizada pela empresa para a organização o atendimento aos passageiros no aeroporto. Uma ação de fiscalização está sendo realizada no município de Tucuruí, no sudeste do Pará e em Santarém, no oeste do estado, para combater a captura ilegal de 11 espécies de peixes que estão no período de defesa. As equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente já prenderam malhadeiras, que é o principal equipamento utilizado em época de proteção à reprodução das espécies. O período de defesa no Bacia do Tocantins e Gurupi vai até o dia 28 de fevereiro. Na Bacia Amazônica, a proibição da captura ilegal segue até 15 de março e na Ilha do Marajó até 30 de abril. Vamos falar agora de educação. Começou ontem as inscrições do Programa Universidade para Todos, o ProUni, que é destinado para alunos que pretendem garantir vagas em faculdades particulares com bolsas integrais ou parciais. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 17. Podem participar da seleção estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que cursaram o Ensino Médio em escola pública. O candidato não pode ter tirado zero na redação e precisa ter alcançado no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato pode escolher até duas opções de cursos. A primeira chamada para os candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 20 de janeiro e a segunda no dia 3 de fevereiro. A concorrência entre candidatos que se inscreveram no CISO 2014 pela Lei de Cotas foi maior do que os inscritos pela ampla concorrência, segundo os dados do Ministério da Educação. A relação entre os cotistas foi de 31,76 candidatos por vaga. Segundo o MEC, 43% das vagas foram reservadas para estudantes de escolas públicas pela Lei Federal de Cotas, sendo 37% pela Lei de Cotas e 6% pelas ações afirmativas. O CISO teve mais de 2,5 milhões de candidatos inscritos, o que representou um aumento de 31,28% de inscritos em relação à edital da primeiro semestre de 2013. No dia 4 deste mês, a cheia do rio Maratauíra provocou uma forte erosão que destruiu cerca de 20 casas no município de Abatetuba, no Pará, e deixou muitos desabrigados. Muitas pessoas se mobilizaram em todo o estado para ajudar as vítimas. Em Belém, o Grupo Guardião da Vida fez parte desse grupo que está arrecadando doações para levar as vítimas da tragédia. Acompanhe na reportagem. O Grupo Guardião da Vida surgiu há mais de três anos no município paraense de Cametá. Estendeu-se a Belém e a Nanindeua. Atualmente, conta com mais de 300 voluntários. Os integrantes que se reúnem no Centro Comunitário Santo Antônio, em Belém, decidiram ajudar os moradores do município de Abatetuba, que foram vítimas de um deslizamento no primeiro final de semana do ano. A arrecadação começou no dia 8. A gente desenvolve coletando material de pessoas que queiram ajudar para a gente fazer doações para quem está necessitado, para quem precisa dessas doações. O material será todo selecionado. O grupo recebeu doações, inclusive, de bens duráveis, como televisão, ventilador, colchões e até uma geladeira. O transporte para levar tudo isso a Abatetuba depende de uma parceria. Por isso, esses bens duráveis serão priorizados. Outros materiais, como roupas e sapatos, que estão em excesso, serão doados também a moradores de rua, em outra ação do grupo. O grupo se reúne uma vez por mês para doar sopa aos moradores de rua em Belém. O nosso grupo, ele é um grupo aberto. A gente trabalha a prevenção de saúde, a gente trabalha no socorro nas vítimas de rua e, mais paralelo, a gente tem, como eu falei, aberto, porque a gente tem outros parceiros que têm as suas ideias e a gente vai junto. Luciano se orgulha de participar da atividade há um ano. Além de ser uma experiência nova para mim, nesse tipo de ação, para mim é muito gratificante, porque eu já participava desse tipo de trabalho na minha igreja e a gente sempre vê que quando a gente tem disponibilidade e quer fazer algo pela pessoa, é só a gente ir lá e fazer. Não é necessário a gente ficar acomodado, como muitas pessoas ficam. Então, eu me senti, além de ser no direito, no dever de também poder contribuir para a alegria das pessoas que estão passando por uma dificuldade. Eu acho que se a gente não fizer nada, a gente não consegue transformar nesse mundo de tanta violência, de tanta maldade, de tanta falta de amor, se a gente não fizer um pouquinho que seja, se a gente não achar que o nosso tempo não dá para perder arrumando roupas, buscando, carregando, suando, então, a gente não faz sentido da vida de ninguém. Eu acredito nisso. As doações serão levadas para a Baitetuba nesta quarta-feira. Quem ainda quiser ajudar essa ou outras ações do grupo pode ligar para os números 9118-8980 ou 9248-2508. Vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro que está falando sobre o fator previdenciário. Caroline. Pedro, no primeiro bloco nós falávamos que o fator previdenciário não acompanhou as mudanças na qualidade de vida das pessoas. A longevidade hoje é maior e o fator previdenciário não mudou. Que possíveis soluções? A gente vê logo no início desse mês houve uma mobilização nacional para por fim ao fator previdenciário. Quais são as soluções para isso? Já que a gente não pode eliminá-lo o que a gente poderia fazer? O que acontece? O fator previdenciário foi criado no final dos anos 90 como uma solução paliativa. Por quê? Porque chegou um momento que se viu que o dinheiro não daria para aposentar todo mundo em condições razoáveis. A gente sabe, a gente vê, todo mundo conhece alguém aposentado e salva algumas exceções as pessoas não estão bem. O que acontece? O fator previdenciário surgiu como um remédio ali para aquele momento mas não se curou a doença. Para o Brasil vamos pensar assim, qual é a solução? Primeiro vamos pensar para o país. Para o país não tem jeito. A solução é uma reforma. Imputa-se muito ao governo. Coloca-se nos presidentes a culpa. E não é. Isso daí é uma questão que é o executivo, sim, claro, tem que ser capitaneado pelo governo federal, mas em seguida tem que ter apoio do congresso. Os congressistas têm que pensar um pouquinho menos no voto, um pouquinho menos no seu mandato e um pouquinho mais no que é importante. Não é fazer o que é popular, é fazer o que tem que ser feito. Aí você entrar em sindicatos, todo mundo entrar na mesma sintonia, porque você não pode ter um modelo de previdência que está fazendo 100 anos. Isso não tem como. Se a gente olhar, como nós entramos no quadro agora para mostrar que é aquele que é o modelo que é usado nos Estados Unidos, algumas pessoas perguntam nós deveríamos mudar para o modelo americano ou para o modelo inglês? De jeito nenhum, não precisamos, nós já temos um modelo. Já existem alguns, se a gente olhar as previdências dos estados, elas já estão mudando. já é o modelo de capitalização, já estão migrando. Então, hoje, quando se fala, por exemplo, um Estado, vamos tirar como exemplo o Pará, o Pará, o servidor estadual, ele que se aposenta, já tem os dois modelos. Tem aqueles que ainda estão na ativa e aqueles aposentados que são pelo modelo de repartição e aqueles que estão contribuindo e vão se aposentar pelo modelo de capitalização. Isso é uma lei federal que rege todo mundo, mas o governo federal não mudou. Então, o fato é o seguinte, é fazer realmente uma reforma séria, séria, pensada e não popular. Ela não tem que ser simpática, ela tem que ser o que tem que ser feito. E para as pessoas, o que eu aconselharia são duas coisas. Uma, procurar uma agência do INSS, você tem que buscar a orientação do técnico. Cada pessoa tem uma característica e buscar a sua economia particular. Previdência privada, por exemplo, como um segundo caminho. não dá para confiar só na Previdência Pública. A questão da Previdência Privada é uma dúvida de uma telespectadora nossa, a Márcia da Pedreira. Ela quer saber, existem dois modelos de Previdência Privada. Qual deles é o melhor? Olha, a gente fala muito que tem dois modelos, que é o PGBL e o VGBL. Na verdade, existem outros, tem mais, mas são os dois mais populares. Não existe melhor, não existe pior. Eles, inclusive, rendem de forma igual. não todos rendem da mesma forma, porque são vários fundos, mas fundos semelhantes rendem da mesma forma. O que muda é a tributação. O PGBL, com P, ele é o quê? Ele dá o benefício no imposto de renda para algumas pessoas, respeitando certos parâmetros, certos limites. Então, para quem tem uma renda onde se encaixa o PGBL, o PGBL é interessante contribuir até 12% da renda bruta tributável anual. Acima disso, já é o VGBL, com V, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. O que é que ocorre? Muita gente, às vezes, tem os dois. Então, não tem melhor. Em alguns casos, você usa o PGBL, em outros casos, o VGBL, e muita gente tem os dois. PGBL, até alcançar o certo limite que você tem o benefício no imposto de renda, e o VGBL, para o que é sede. Então, é sempre bom sentar com alguém que é especializado nisso, que trabalha com planejamento financeiro, senão você não tem como mudar de um para o outro. Você faz e o dinheiro está colocado ali. Então, depende de cada caso, não tem a opção. Esta é a melhor definitivamente para todo mundo. Então, enquanto não existem mudanças no fator previdenciário, a questão toda é o cidadão recorrer a uma previdência privada. É, acompanhar a sua aposentadoria oficial, você contribuiu, se contribuiu, tem direito, tentar ver o que faz de melhor com ela, mas fazer o seu planejamento paralelo. Você tem que ter. E, como está chegando no final do ano, tem uma dúvida que muita gente tem, poxa, está acabando o ano, eu não contribuí para o meu VGBL, vou perder esse benefício ano que vem? Não perde. A contribuição para o VGBL vale do primeiro dia útil até o finalzinho do ano. Você pode fazer uma contribuição só com o valor total que você tem direito. não deve deixar para a última semana do ano, que às vezes pode não entrar no sistema, não compensar, e você perde o benefício. Então, quem não fez nada até agora, tem tempo ainda, sem problema nenhum. Agora, quem quiser recorrer à previdência privada, tem que ir ao banco, fazer a previdência do banco ou não? Pode procurar. Existem duas formas de você contratar uma previdência privada. A previdência privada era sempre feita por uma seguradora. É porque alguns bancos têm suas próprias seguradoras, mas ele é um produto feito por seguradora e seguradora especializada nisso. Existem dois caminhos. Um é o caminho do banco. Lembra bem que o banco é uma instituição generalista. O gerente do banco, ele ajuda muito, é um profissional muito importante, mas ele é generalista, ele não é planejador financeiro, salvo raríssimas exceções. O caminho mais indicado é um corretor de seguros, mas um corretor de seguros que tenha ênfase em benefícios, que a gente chama. Porque também é uma decisão muito delicada uma previdência privada. Você vai fazer um produto financeiro que você vai descobrir se ele se encaixou na sua real necessidade daqui a 20, 25 anos. Então, ele tem que ser bem feito agora. Então, mesmo o corretor de seguros que não tem uma formação sólida nessa área, também não seria indicado, mas também pode contratar. Você nunca vai contratar direto com a seguradora. Faça a sua previdência e anualmente verifique se ela ainda está alinhada na sua realidade. Obrigada, Pedro. Até a próxima terça-feira. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Termina hoje o prazo para o pagamento com desconto do IPVA para os proprietários de veículos com placa terminada em 41 a 61. O licenciamento, junto ao Detran, será realizado até o dia 14 de março. Para quem está dois anos sem multa, o desconto chega a 15%. 10% para quem não recebeu multa no ano passado e 5% nas demais situações. O desconto não é acumulativo. O pagamento integral do IPVA dois meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não tenham multa de trânsito garante o benefício do IPVA cidadão. Para maiores informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda ou o Serviço de Atendimento Telefônico Alosefa 0800-725-5533. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeito às ruas da capital paraense. Nessa reportagem especial, saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a Cidade das Mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas diversões é a dos padres jesuítas que haviam plantado esse tipo específico de mangueira e vai crescer até mais ou menos oito metros nas suas fazendas. Um outro momento que eu acho que é bastante interessante é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lande, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, e ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui, na Avenida Nazaré, que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde, com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras fazem parte de uma identidade paraense, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém, cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirassem as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura e olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico e isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa, você planta uma e na frente da outra, em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele, mínimos, diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, a sombra e a cultura de Belém, né? Essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quer rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa fanpage. O Nazaré Notícias vai ficando por aqui e nos encontramos em uma próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.